Oi, tudo bem? Dietra, Barbie Nazi, Barbie, isso, de Barbie, Nazi, N-A-Z, isso, tá boa? Meu bem, eu queria atualizar umas coisas aqui, porque eu fiquei um pouco confusa. Alexandre de Moraes é nosso amigo ou... A gente gosta dele... Gostamos do Xandão. Tá, a gente ainda quer derrubar o STF? Tá, tá mais ou menos, né? Tá, difícil acompanhar o mito. Ah, outra coisa, é que eu sou do grupo de Moral e Bons Costumes, né? Então, eu tenho que andar sempre de acordo com o nosso mito. A minha filha tem 14 anos, ela já pode casar com um cara de 68? Tá podendo. Tá, então vamos casar Gisela. Ótimo. Tá, agora no quesito religião. Desculpa, eu fiquei nesse... no dia de missa, assim, tudo bem a gente tomando uma cervejinha? Desde que não seja Heineken comunista. Beleza, a Brahma tá podendo. Ótimo, ótimo. Outra coisa que eu queria saber, uma questão meio delicada, assim, é que eu sou vegetariana, a questão do canibali. Ah, só índio. Ah, não, tranquilo. Só índio. Não. Não, acho que tá tranquilo. Tá bom, querida. Vem aqui qualquer dia. A gente pode pegar uma missa de manhã, à tarde tomar uma champa, jogar uns ovos nos mendigos. Menina, se estiver frio, a gente pode até tirar uns cobertores, sei lá. Tá. Deus assina de tudo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.